Música Verão, férias e um calorão. A combinação perfeita para dar um mergulho. E é justamente nesta época do ano que o número de afogamentos costuma aumentar. Em todo o estado de São Paulo, 3.860 vítimas de afogamentos foram atendidas pelos bombeiros no ano passado. Mas 383 não resistiram e morreram. E muitos desses casos poderiam ter sido evitados com alguns cuidados. O grande cuidado é a atenção com as crianças, principalmente. Crianças pequenas tem que estar sobre a mira dos pais, a atenção tem que ser redobrada em áreas onde tem grande quantidade de gente, a criança acaba se perdendo. Numa dessa brincadeira ela acaba se envolvendo com uma outra criança e acaba indo para a água e infelizmente acaba se afogando. Sabendo dos perigos, Dona Maria não desgruda um minuto da neta Mila na água. Fico do lado dela, segurando a mão dela, amarro os cabelinhos dela. Eu não largo dela um pouco. E quando tem muita gente, mais ainda, né? A preocupação da Dona Maria não é em vão. Ricardo trabalha como guarda-vidas neste clube de São Paulo. E afirma que não dá para tirar o olho das crianças quando elas estão na água mesmo. Inclusive das que sabem nadar. Eles são bem curiosos, eles veem os adultos lá, veem crianças. Tem crianças que já sabem nadar, então ele vê uma outra criança, pula achando que vai dar pé, achando que é raso. Mas normalmente é isso. Por isso tem as demarcações no piso, é uma demarcação de segurança mostrando a profundidade. Então nós orientamos, essa parte não pode, mas eles não... Para eles é novidade, então eles chegam naquela euforia, quer correr, já entrar e pular é onde acontece o afogamento. E os riscos não são só para elas não. Os adultos também devem tomar cuidado em algumas situações para não se afogarem. Porque a bebida alcoólica diminui os reflexos dessas pessoas e elas acabam se encorajando demais, mesmo que elas saibam nadar e evitar ter uma atenção também e evitar a grande quantidade de ingestão de comidas que isso pode causar durante esse banho, acaba vomitando, acaba aspirando esse vômito, acaba se desesperando e pode também levar ao afogamento. Ainda segundo o Ricardo, tentar salvar alguém que esteja se afogando não é recomendado. O ideal é sempre chamar ajuda. Chamar por ajuda é a primeira coisa que deve ser feita. Jamais queira ir até a vítima para poder socorrê-la, se você não sabe fazer isso. Se você sabe fazer, ótimo, faça. Mas de preferência é melhor não fazer, deixar para quem está acostumado, porque existe uma técnica para você tirar essa vítima da água. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho